Seja bem-vindo ao Webtech Tecnólogos. Vamos aprender agora a adicionar banner ali no grupo de anúncios do cliente, ou seja, da página de visualização do anúncio. Quando entra aqui na página de visualização do anúncio, lá no rodapé tem quatro anúncios aqui, né? Então vamos aprender a adicionar ali. Acesse o painel de controle. Acessando o painel de controle, clique em publicidades e banners. Em seguida, clique em adicionar banner. Clicando em adicionar banner, vamos selecionar essa opção aqui para buscar o banner a partir do painel de controle. Eu vou buscar um banner do tamanho inferior, tá? O tamanho recomendado é como está lá. É 277 de largura por 100 pixels de altura. 277 de largura por 100 pixels de altura. Eu cadastrei um tamanho um pouco inferior, que não vai atrapalhar nada no site, porque é um pouco diferente, né? 10 pixels a menos, 17 pixels a menos da largura. Então isso não vai prejudicar muito. Mas a intenção é porque ele é azul, né? Então eu quero que ele apareça no seguinte grupo. Quero que apareça ali no banner do grupo. Ali são quatro banners, né? Então o número 1, que é o banner 1, o banner 2, o número 3 e o 4, né? O que diferencia para onde eles vão ser apontados ali é a numeração. São quatro banners, fica lá no rodapé, como vocês já observaram. No meu caso, eu vou escolher aqui no banner 1, tá? Eu vou colocar a descrição aqui do cliente, né? Vou colocar cliente WebTech e a URL para onde ele vai ser apontado quando o usuário clicar no banner. Em seguida, eu vou clicar em inserir o banner, tá? Então o banner foi inserido com sucesso. Então se eu pressionar F5 para atualizar, ele já vai aparecer aqui em primeiro, tá? Então para mim, editar esse banner, o que eu devo fazer? Então eu acesso o meu painel administrativo novamente, vou aqui em publicidades e banners e gerenciar banners. Gerenciar banners, eu vou selecionar o grupo de banner que eu cadastrei o anúncio, tá? Então eu cadastrei o anúncio no grupo 1. Então eu quero gerenciar ali do grupo 1. Então eu seleciono o grupo 1 do banner anúncios 277 por 100, que é lá da página de anúncios, né? De visualização do anúncio. Ele vai me mostrar aqui o banner que eu cadastrei. Se eu clicar em editar, eu posso alterar o link, o nome do cliente, né? E também eu posso adicionar o código do Google AdSense, né? E fazer outras alterações. Não é recomendado cadastrar nova imagem, porque ele recorta para as telas responsíveis de celular, né? Para ele ficar, adaptar cada telinha. Então ele fica retorcido. Então se você vai cadastrar nova, uma imagem JPG, GIF ou PNG, então recomendamos que você apague e cadastre novamente. No meu caso, eu quero apagar esse banner, não quero que ele apareça. Então eu vou clicar em lixo. Depois que eu clicar em lixo, ele vai apagar automaticamente, né? Se eu filtrar aqui o grupo do banner 1, novamente, aqui do banner do anúncio 1, e filtrar, ele não vai instalar. Então você, nessa aula, você aprendeu a lógica, né? Dos grupos. Ou seja, se eu cadastrar, se eu clicar aqui em banner e adicionar novo banner, e selecionar aqui o banner anúncio 2, ele vai para a parte 2 do anúncio aqui, ó. Ele vai para essa parte 2. O 1, ele vai para a parte 1. A parte 3, aqui o terceiro. O 4, o 4. Então é só usar a lógica simples, ó. Banner 1, banner 2, banner 3, banner 4. Quando você for adicionar. Então é a mesma coisa que eu adicionei aqui no banner 1. Você vai seguir a mesma lógica para cadastrar no banner 2, a mesma lógica no banner 3, a mesma lógica no banner 4. E para gerenciar ele também, quando você clica aqui em gerenciar anúncios, a lógica é a mesma também aqui, ó. Para você fazer o filtro, né? Você vai selecionar o grupo 2, o 3 ou o 4 do banner de anúncios. Para você fazer o filtro edição ou apagar. Então você aprendeu aqui nessa aula, adicionar anúncios, adicionar banner na página de anúncios, editar e excluir. Qualquer dúvida, não esqueça de entrar em contato com o nosso ticket de suporte. Não esqueça também de validar o seu IP a cada acesso, né, no seu painel administrativo. Senão, cada vez que você cadastrar um banner, ele joga você para a página inicial, se não tiver validado o seu IP. Até a próxima.